Joga essa bomba aí azul, marca MEI aí pra nós, roxo, marca B. A gente vai ficar esperando ali na rampa pra entrar. Tem que esperar os caras pra ver que não vai roxar. Pode fazer barulho aí, no B e no MEI. Marca B lá, boa, amarelo, vai lá. Não, brigando. Peguei um aqui no falso meio. Tem mais um aqui no meio comigo, na ligação, na verdade. Tem ninguém mesmo agora. Agora, solta aqui todo mundo junto. Mais um meio. Tem a bomba, vem a bomba. Eu já tô dentro do bombe B. Eles já estão no B, pô. Mas daí, B é foda, retake. Hum, tô certo. Ah, lá, patei aqui. Viciado. Me confia, mano. Levei três. Como? Não sei. Não sei. Tchau. Tchau. Tchau.